e aí galera de volta com as aventuras encontrei aqui mais um casebre abandonado e aí tá a imagem do casebre lá em cima é uma é um pirau para subir vamos dar um chego lá é um um precipício lá eu deixei a cúmbio para poder passar de a pé aqui não tem estrada não sei como é que conseguiram fazer a casa aí nessa montanha aqui tem uma cerca tem que passar por essa cerca aí vou passar embaixo aí vou virar a câmera um pouco para conseguir passar e olha só abelha eu acho que as abelha tomaram conta do baraco aí olha aí ó tá tudo se esvalopando não sei se tem como chegar lá cara que tem muita abelha aí essa abelha é chamada papa carne me falaram alguém ali embaixo que tá há 43 anos essa casa não abandona não sei se dá para enxergar porque olha as abelha lá e lá tem um monte de favo ali tem um sofá aqui tá tudo podre acho que nem tá como pisar aí um balcão se cair aí vai dando por um tá podre podre só ali e aí tá uma mesa um ropeiro antigo e esse dá para pegar um pouquinho e aí não dá para chegar no fundo eu tenho um ropeiro porque tem uma abelha lá mas fazer o que é perigoso opa aqui esvalopou tudo olha assim fogão a lenha caiu olha quantos móveis que ficou tudo pendurado e mesas parece que deu um terremoto e lá tem uma peça aqui não dá para chegar lá e é tudo podre olhando olhando aquibe para começar Always say Inclusive com o peso do fogão ele é bater tudo por um Esgola discomfort tudo E olha aí, quanto móveis que ficou ali Olha quanto móveis que ficou ali Aqui nas outras peças tem base Baçante móveis, mas não tem como chegar e.. fragor continua aqui quebrou e aí ó Aqui quebrou o E ve como passo aqui do outro lado, vei é muito perigoso mas em todo caso cheguei tarde demais para entrar nas peças, vou dar um enxergo aqui olhar para o fundo olha aí o mato o mato tomou conta aqui tem um porão aqui aqui são bagunça de litros vazio olha o fogão olha dá para ver o soalho aí o peso do fogão, ele está pendurado bem ali olha olha entortou o fogão aí tem mais um fogão fogão ali assim nossa está esvalufado isso aí então daqui dá para ver como entortou a diferença de um lado para o outro ali e aqui e aqui como entortou pelo fogão se caiu então o porão seria isso aí olha aqui está a visão para ali fora as montanhas olha olha tomando conta essa parte aqui esvalopou tudo para baixo ali olha 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 só o estado de abandona desta casa nem parece que é ateliado olha galera dá até uma cama olha é depois nós seguimos o que era mesmo era passar pelos fundos aí mas mas está meio complicado vamos ver se dá fazer um cheiro aqui aqui talvez vamos pular de fora que lugar sinistro aqui e deixar no abandono aqui seria uma uma estante uma estante vai ser assim na minha da antena está meio esvalopada também vou usar algum bagulho alguma xícara antiga e nada mais tem um pequeno gulhos e ali está o calendário vou aproximar mais aí você está vendo aí galera é dois mil dois mil e oito região aí de nova grécia vamos ver se tem como se tem como se tem como passar se aqui ser um balcão de pia cinco tem como assim